A Polícia Militar de Paranavaí lançou na tarde de hoje a Operação Saturação no Jardim Santos Dumont em Paranavaí. A operação teve início às 15 horas de hoje e vai se estender durante todo o final de semana. Isso mesmo, nós demos início hoje, né, à tarde, na Operação Saturação aqui no Jardim Santos Dumont. E essa operação vai ter continuidade, né, durante o final de semana aí com as viaturas de rádio e patrulha. E durante a semana também a gente tem o policiamento, né, que é feito aí durante o dia e durante a noite. De acordo com a PM, as ações irão se estender por toda a cidade, coibindo assim a prática de crimes nos bairros e garantindo a segurança dos moradores. A gente deu início, né, a essa operação aqui no Jardim Santos Dumont de acordo com a análise criminal, né, que é feita lá aqui pelo 8º Batalhão. Então a gente deu início aqui no Jardim Santos Dumont, porém, vai ser dado continuidade aí em todos os bairros aqui de Paranavaí. Obrigado. 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 Obrigado.